Olá, estamos começando mais um Momento Saúde pela TVSB Notícias, programa que leva até você muitas informações sobre o assunto relacionado com a saúde. Hoje estamos recebendo a enfermeira Bruna Busnardo, ela que é enfermeira pós-graduada em urgência e emergência, especialista em atendimento pré-hospitalar, instrutor de primeiros socorros e suporte básico de vida. Antes de começar, gostaria de estar convidando vocês a se inscrever no nosso canal e tocar o sininho para receber novas notificações. Compartilhe o vídeo no WhatsApp com os amigos no Face, que são assuntos importantes que nós falamos aqui no Momento Saúde e principalmente esse com a Bruna, que ela vai orientar as mães, os pais em relação com as férias das crianças e os cuidados que tem que ter, parque que se utiliza, piscina, uma série de coisas. Assunto muito interessante. Bruna, seja bem-vindo no Momento Saúde. Muito obrigada. Bruna, hoje temos vários assuntos para falar relacionados com as férias das crianças. Vai ainda, né? Tem um tempinho para acabar. Tem um tempo e mesmo assim, mesmo acabando a férias, nós temos assim, final de semana prolongado e você tem que tomar os cuidados também. Hoje, ainda de férias, mesmo terminando, feriado prolongado, quais são, assim, como escolher um parque mais adequado para você estar levando os seus pequenininhos a passear, a se divertir, brincar? Ai, Carlinhos, felizmente tem muitos parques hoje em dia, né? Feitos por populares, por engenheiros, o famoso parque do Tio Gagai americano tomou uma proporção, muitas pessoas seguiram o formato desse parque popular, mas tem que ter cuidados. Tem que ver se não tem, onde é localizado, se não tem perigo no próprio chão, se os brinquedos oferecem segurança, tem brinquedos feitos com tirolesa, com materiais que não são tão adequados. Então tem que olhar muito bem onde vai colocar seu filho, olhar se não tem nada soltando em altura, se os balanços não estão enferrujados e se lá em cima não tem nada por um fio para escapar. Então são detalhes que, nossa, que fazem a diferença. Então é importante a gente ver se não está com muito mato crescido no local, né? O risco de escorpiões, aranhas, de insetos. Então são cuidados básicos que a gente tem que tomar cuidado, que pode acontecer um acidente a qualquer momento. Bruno, em relação a esses parques, geralmente são parques abertos, né? Que essas pessoas fazem. Ali tem a infestação também, não é a palavra correta, mas sim tem fluxo de animais, cachorro, gato, e eles fazem sujeira na areia. Sim, sim. E aí a criança vai lá, se você acha que seu filho está num lugar adequado para brincar, fezes de animais, né? Exato. E isso transmite algumas doenças também. Transmite doenças também, gente. É com certeza que o lugar que tem esses parques, tem alguém para fazer essa manutenção? Populares, os próprios usuários podem recolher, é claro, quem leva o seu animal, se percebeu, recolher as fezes dos animais, como muita gente já faz. Sempre mantém ordem esses parques, né? É de suma importância. As fezes de gato, de cachorro, urina do rato pode transmitir muitas doenças, a leptospirose. Então, realmente, tem que ter cuidado e tem que ter alguém para tomar conta. Por mais que é público, tem que ser adequado, tem que ser higienizado o local. Cortar o mato alto, aquele monte de folhas que ficam, pode esconder animais ali, peçonhentos perigosos. Então, tem que ter todos esses cuidados, sim. Não é porque é público que vai ficar aberto que ninguém vai cuidar, né? Em relação à leptospirose, você não vai, vamos dizer, contrair essa doença só com as enchentes. Você pode contrair num parque também, né? Sim, aproveitando agora essas épocas de chuva, falando em enchente, quando a gente era criança, a gente brincava nas enxurradas, né? Nossa, quanto brincar na enxurrada. Mas o risco de leptospirose, gente, é muito grande. Nessas enchentes, não sei se Americana, Santa Bárbara, nessa região, tem as enchentes que acontecem nas grandes cidades, né? Como lá na capital de São Paulo, mas o risco acontece. Não precisa ser altos níveis de água pra ter essa contaminação. O pessoal pensa que é aquelas grandes enchentes. Não! Urina de rato no nosso pé, a água batendo no nosso pé, já é o suficiente pra contrair. Se a gente tem alguma lesão no pé, algum ferimento, algum machucado, algum corte, e tá passando ali a urina do rato, e acontece a contaminação, vai contrair a leptospirose. Então, é realmente perigoso. O problema, antigamente, eu sou muito mais velho que você, em relação a gente brincar nas correntezas, tinha menos problema do que tem hoje. Hoje, a infestação de rato tá maior na cidade. Tá maior, tá. Na área urbana. Na área urbana. Por quê? Porque algumas prefeituras não fazem, não tem o cuidado que deveria ter em relação a esses animais. Exato. Não tem, assim, um... não sei, passa veneno nos esgotos. Não tem. Você vê durante a noite, você vai andando, na rua você vê, parece coelho, né? Mas a hora que você vai ver, a esteveu o rabo dele, aquelas ratazanas. Então, você vê que tem muitos animais desses aí, toda hora de noite pela rua, e o perigo. Nessa última chuva que deu aqui de Santa Bárbara, a gente acompanhou alguns lugares que encheu, e eu vi muitos pais aí brincando com os filhos na enxurrada. Eles não têm o conhecimento, né? É perigoso. Do perigo, né? Olha lá, Bruna. Isso aí, utilidade pública, a Manu, Lívia e a Samu. Manu, Lívia e Samu? É, a Bruna, Manu, Lívia e Rafael. Isso aí, utilidade pública. É um abraço para vocês. É realmente uma utilidade pública, a gente está falando, né? Marielena, um grande abraço para todo mundo. Então, mostrar para as pessoas, perigo está na sua porta. Exatamente. É só você ver. Mais perto do que a gente imagina. Mais perto. É a mesma coisa, assim, dos outros acidentes que acontecem com as crianças nessa época de férias. E dentro de casa tem os acidentes domésticos. A gente já falou, mas é importante você falar mais um pouco sobre esses acidentes. Nunca é demais, é verdade. Já fizemos uma reportagem, uma entrevista sobre isso, acidentes domésticos. Mas com criançada em casa, é muito mais fácil de acontecer, né? Sim. Não que as crianças não fiquem em casa em período de aula, fica, mas em menos tempo. Menos tempo. Mas em férias eles ficam mais curiosos, eles ficam mais folgados, eles ficam mais à vontade, né? Não tem a cobrança de acordar cedo, de arrumar material, de fazer lição. Então é onde os acidentes podem acontecer com maior frequência. Ficam mais ansiosos, né? Ficam mais ansiosos, mais arteiros. Mais arteiros. Durante a escola tem um período que fica, as tias lá cuidam, brincam. Dentro de casa, eles ficam ali só imaginando as artes que vão fazer, né? E esses são os cuidados que tem que ter. É o cuidado que tem que ter. Principalmente as crianças menores, né gente? Como com relação a produtos de limpeza, com intoxicação, subir em janela, cair da janela, brigar com cachorro, mordida de cachorro, mordida de gato. Então a gente vê tanta coisa nas férias que acontece com criançada, que não que não aconteça durante o ano todo, mas nas férias é mais fácil de acontecer. Acontece mais, né? Acontece mais. E os cuidados do pai também, em relação com a criança hoje, na rua, em relação com bicicleta. Sim, sim. É claro que antigamente tinha muito mais crianças nas ruas. Muito mais, infinitamente mais crianças. Hoje em dia, as mães são mais cautelosas, as crianças não ficam tão mais sozinhas nas ruas, mas no ano novo eu atendi duas crianças atropeladas na noite de ano novo, sabe? Então é criançada que fica pra rua, que a mãe não se atenta. E outra, se a mãe tá junto também, criançada é coisa de aventura. Pega a bicicleta, desce ladeira, a bicicleta perde o freio, dá lá embaixo no muro, dá em uma árvore. Então é um perigo constante. Queda de bicicleta, atropelamentos, principalmente de crianças menores de 10 anos. Esses índices de que vai buscar bola, atravessa a rua, vai buscar uma pipa, atravessa a rua sem olhar direito e acaba acontecendo os atropelamentos. Você sabe, Bruna, que eu fico muito atento em relação com criança na rua com bicicleta. Eu tô mesmo jogando bola, que hoje a humanidade tá solta. A polícia estiver fazendo um acompanhamento, o ladrão quer fugir. E ele não leva esforço pra tacar o carro em cima de uma criança, alguma coisa assim, pra parar uma viatura pra um atendimento. Uma das que eu atendi foi um carro de fuga da polícia que atropelou uma criança de 9 anos. Então é isso que a gente tá orientando. Os cuidados que o pai tem que ter. Ah, na minha rua não tem perigo. Tem. Tem. Perigo tá ali, tá à sua volta. Então você tem que tomar esses cuidados, né? Sim. Em bairros residenciais, o ideal é que a velocidade da via, a velocidade de se andar na rua é de 30, 40 km por hora no máximo, que é onde ao atropelar uma criança por acidente, a criança ela não tenha ferimentos graves. E também é uma velocidade 30 a 35 por hora, bem devagar mesmo, que dá tempo de frear antes de atingir a criança. Então tem um vídeo, que foi uma campanha que teve, de a quanto você andaria num condomínio, que velocidade do carro, 60, 50, 40, ninguém falou 30, ninguém falou 35, então colocaram essas pessoas num carro onde a 60 por hora aparecia uma placa simulando uma criança e nem preciso dizer o que acontecia. Então 30 por hora em condomínios é a velocidade ideal de se andar com o carro, com moto, com qualquer coisa motorizada. Maria Esmeralda Bortoluz também, da Cruz, ela é da região de Campinas. Estão ouvindo o programa e parabenizando o programa pela utilidade pública, né? Muito obrigada, Maria Esmeralda. Um abraço, agradeço pela atenção, né? Outra coisa que acontece muito nas férias, você indo, família aluga a piscina, vai nesses clubes, né? Sese, alguns outros clubes aí que você tem acesso à piscina. Existe muito acidente em relação com criança, de mergulhar, bater a cabeça, ter uma lesão séria. Com certeza, com certeza. Criança que dá cambalhota na beira da piscina, errou, mediu errado, em vez de cair com a cabeça na piscina, cai na borda da piscina, cai na beira da piscina, lesiona a coluna cervical. Mergulhar em piscina que não conhece a profundidade, o ideal é saber e mergulhar em águas onde é o dobro da nossa altura. Não digo que seja o dobro da minha altura, da altura de cada um. Não conheço a piscina, não vou mergulhar. Se eu não sei nadar, muito menos. Cachoeiras principalmente, aquelas pedras das praias que o pessoal pula lá de cima no fundo do mar, não sabe a profundidade, não sabe o que tem lá embaixo e acaba mergulhando e fraturando o pescoço. Isso se não der morte instantânea. Muitos casos de tetraplegia, de não mexer daqui pra baixo mesmo, exatamente. Muito, muito, muito. Em relação a piscina, a gente tem que tomar muitos cuidados com as crianças, por quê? Geralmente hoje as piscinas tem aquela parte rasa, que a criança fica sentadinha brincando e a parte do adulto, onde o adulto vem e pula. A criança, ela não vai pular, às vezes, naquela parte funda, que ali se pula, se pega, se tiver algum boi, mas talvez ela queira pular nessa parte rasa, se ela pular de cabeça, pode acontecer esse acidente. Com certeza, mergulhar em águas rasas é o maior perigo de lesão de pescoço e de coluna cervical, uma das principais causas de tetraplegia. Durante esses dias eu teve uma reportagem, né, nível nacional aí, de um adulto, numa praia, e eles com aquela brincadeira de fazer um buraco, você entrar dentro e tal. O que aconteceu? As paredes do buraco que ele fez, ele aterrou ele no buraco. Ele ficou um certo tempo lá, o helicóptero foi, salvou e tal. Isso na praia vem acontecendo com criança. Os pais deixam a criança brincando e eles vão enterrando as crianças, um maiorzinho, vai... Esse é outro perigo que hoje tem que tomar os cuidados. É, enquanto tá com a areia fofa, com a areia fininha ali, a gente consegue retirar facilmente o corpo da criança ou do adulto ali. Mas a partir do momento que tá no buraco e vem a onda que leva, que molha aquela terra daquele buraco, vai ficar muito mais pesado e pra retirar a vítima dali de dentro é muito difícil. E se passar por cima da cabeça, principalmente, esse peso da areia da praia no tórax da vítima, ela não vai ter expansibilidade pra ela respirar. O tórax, o peito dela não vai se expandir na respiração. Então aquela respiração curtinha, como se tivesse uma tábua no peito dela impedindo de expandir, ela pode ter uma parada respiratória aí em poucos minutos e, consequentemente, uma parada cardíaca, sem dúvida. Uma coisa parece que é uma brincadeira saudável e acaba não sendo. Sim, acontece demais, acontece demais. Então tá brincando disso? Brinque! Só que numa rasinha, com a cabeça pra fora, com o adulto por perto e que seja rápido. Viu que tá vindo uma onda maior, que aquela aguinha pouquinho vai chegar até esse buraco? Tire a criança, tire o adulto imediatamente que é muito mais seguro. Bruna, nós falamos já em programas anteriores em relação à criança dentro de uma cozinha. Como hoje a criança fica mais tempo na escola do que em casa, às vezes não tem tanto aquele acompanhamento da mãe estar cozinhando, né? Sim. Então aqueles cuidados que você já falou, gostaria que você repetisse também a respeito de panela, com cabo pra fora. Os cuidados que a mãe tem que ter em relação com fogo e forno, em relação com as crianças. Ah, sem dúvida. Eu falo que a cozinha é o local mais perigoso das residências, né? Porque tem queimadura, choque elétrico e tudo mais. Forno ligado, criança longe. Mantenha as crianças em outro ambiente. Tá cozinhando as panelas, os cabos das panelas virados pra fora do fogão. Se tem quatro bocas, tô usando só duas, que coloque nas panelas de trás, que use nas bocas de trás, que é melhor. Os cabos das panelas voltados todos pra dentro, porque nós adultos podemos enroscar e derrubar em alguém, no cachorro que estiver atrás, no gato, na criança ou em outro adulto, a gente mesmo pode se queimar. Mas as crianças, por curiosidade, vão pegar pelo cabo e puxar a panela. É onde acontece gravíssimas queimaduras de face, tórax e nos bracinhos das crianças. Um segundo, você marca a vida do seu filho pra vida toda. É, um segundo, gente. Não precisa mais ter isso. É uma virada pra pegar um garfo na pia, pra pegar o guardanapo, pano de prato. É onde acontece, a criancinha tá engatinhando, coloca a mão no forno e queima, graves queimaduras de segundo grau. Então, são N casos que são, 90% deles são preveníveis. Então, prevenção é a chave. Bruno, em relação a... Quando sofre um acidente, uma criança em relação a queimadura, até o adulto, passa-se um monte de coisa, tudo o que não pode. Tudo o que não pode. O que você orienta uma mãe, uma queimadura, uma pequena queimadura? Água de torneira, água de torneira, molha um paninho, coloca em cima. Se a criança conseguir ficar com a mãozinha dentro da água, em temperatura ambiente. Não precisa ser água gelada, não precisa ser gelo, porque o gelo também queima. Tanto quanto, não tô mais, mas eu tava com uma marca no braço que eu grudou. Fui colocar a forminha de gelo no freezer, grudou na gradinha do freezer, deu uma queimadura grande. Um freezer ficou marcado aqui, então gelo também queima. Pra queimadura, gelo não se usa, tá? Então isso é mito de água gelada. Água gelada não, não precisa. É água em temperatura ambiente, água da torneira simplesmente. Pequena queimadura, deixa em água corrente por um bom tempo. Depois posso colocar paninho, gás molhada, que ajuda a aliviar a dor. Se formou ferida, vá pro hospital que lá tem a pomada específica pra queimadura. Não colocar pó de café, não colocar açúcar, não colocar pasta de dente, que isso vai piorar a dor. Pó de café? E pra tirar, pó de café também não. E pra tirar depois vai ser uma outra dor que vai ser causada na criança desnecessariamente. Então, paninho molhado. Paninho molhado. Se tiver ferida, vá pro hospital, pro pronto-socorro mais próximo. Bruna, outra coisa em relação a um acidente, quando acontece um acidente, um atropelamento, você tá na rua, você vê uma criança atropelada. Tem o povo, tem aquela mania de querer pegar, socorrer, botar no carro, levar. O que você, como socorrista, você orienta a estar fazendo? É, gente, é a famosa dúvida. Posso mexer, não posso mexer? Quando a gente... Deixa eu cortar você. Eu quero que você detalhe bem isso daí, porque isso acontece até com o adulto, e as pessoas, em vez de ajudar, eles acabam complicando a situação do paciente. Mas fala pra mim, em relação a criança, detalhe bem, pai e mãe, os cuidados que tem que ter. Você vê um acidente, o que tem que ser tomado de providência. Com certeza. Atropelamentos, quedas, qualquer tipo de trauma que tenha suspeita de lesão do pescoço, lesão de coluna cervical, a gente não pode mexer na vítima. Teve uma queda da própria altura, mas caí da minha própria altura, desmaiei, um desmaio. Tudo bem, ok. Teve uma convulsão, teve uma queimadura. Esses casos clínicos, posso colocar no meu carro? Posso mexer na vítima? Posso fazer os primeiros socorros? E sim, levar para o hospital sem problema nenhum. Posso mexer na vítima? Agora, se teve algum trauma de coluna, trauma nas costas, trauma no pescoço, na região cervical, caiu da escada, caiu de bicicleta, caiu de alguma altura, que seja o perigoso de altura, três vezes maior do que a vítima. Mas, qualquer lesão que a pessoa não consiga se mexer e que ela não consiga mexer o pescoço, o ideal é que espere no local, chame o 92 ou o 193 e mantenha a criança calma, orientando a ela não mexer o pescocinho. Então, para ela ficar quietinha, sem mexer o pescoço. Muitas vezes a gente chega, tem gente que coloca mochila embaixo da cabeça, travesseiro embaixo da cabeça. Então, numa dessa, eu vou prejudicar a coluna cervical do pescoço da vítima, que vai ser pior do que se ela ficasse com a cabeça no chão. Então, protege ali o local da vítima, para não acontecer nenhum outro atropelamento, para ninguém ser mais um atropelado. Pode proteger do sol com guarda-chuva? Com certeza. Proteger da chuva? Com certeza. Mas, se tem, se foi um atropelamento, alguma batida de carro, procure não mexer. Realmente, esperar o socorro especializado. Se não tem a lesão de pescoço, se não foi nenhum trauma, nenhuma queda, nenhuma batida, se foi simplesmente um vômito, uma convulsão, uma queimadura, desses casos mais simples, posso sim tocar na vítima, mexer na vítima e levar para o hospital por meios próprios. Bruna, tem uma outra situação que agora não toma mais multa, seria o bebê conforto, uso da cadeirinha. E a pessoa não está entendendo que, assim, você não toma multa, mas o perigo continua. Com certeza. Então, você que é pai e mãe, você tem que continuar usando, você está protegendo o seu filho. Você não vai tomar multa, mas você está protegendo o seu filho. Fala você, com toda a experiência que você tem de SAMU, em relação ao que acontece com uma batida no carro, uma criança, quando ela é içada pela frente, o que acontece? Gente, sem a cadeirinha, e eu digo sem a cadeirinha, não é só pôr na cadeirinha. É a cadeirinha com cinto de segurança na cadeirinha e a cadeirinha presa pelo cinto do carro. Então, não adianta só pôr a cadeirinha com a criança lá, tem que ser devidamente colocada. A criança, se ela tiver sem cinto de segurança, ela pode ser ejetada, ela pode ser jogada para fora do carro, ela pode ser lançada contra o banco da frente de onde ela está, ela pode sofrer graves fraturas de face, fraturas de tórax também. Se está no colo da mãe, no colo da avó, no colo de alguém, ela pode ser esmagada pelo corpo da pessoa maior que vai vir contra o dela. Então, tem vários casos que realmente parecem banais. É só ali na esquina. Então, esse ali na esquina é onde alguém vem, bate no carro, que capota, que o neném é jogado para fora, que a criança é lançada para fora e pode ser atropelada, além de tudo isso. Então, o uso da cadeirinha não é porque não tem mais multa que não deve ser utilizado. Está certo? A gente tem que instruir as crianças. Coloca o cinto que tem polícia. Não! Coloca o cinto para te proteger. Para te proteger. É questão de educação. É questão de educação. Não é questão de a polícia está aí, a mamãe vai tomar multa. Não, não por isso. É realmente por proteção. Temos que orientar que é para protegê-los e não para a mamãe não tomar multa. Isso falta muito ainda para o brasileiro aprender essa educação de você ensinar seu filho. Educação no trânsito, com certeza. E que ainda, infelizmente, a gente vê aí, depara todo dia na rua, mãe com duas, três crianças, sem cinto, sem nada, está lá, está jogado dentro de um carro. Ela não está na sala da casa dela. É. E às vezes fumando dentro do carro, Bruna. Com certeza também. Fala para a mamãe, o que é o cigarro, fumaça do cigarro para uma criança? Os fumantes passivos, é, de criança, adolescente, quem estiver junto com as pessoas que estão fumando no ambiente, está ingerindo, está aspirando, está, não digo fumando, mas está inalando essa fumaça tóxica tanto quanto a pessoa que está fumando. Então, os riscos e as doenças que podem ter no fumante ativo, o fumante passivo, que são as pessoas que estão perto de quem está fumando, também podem contrair essas doenças pulmonares, sem dúvida. Ô, Bruna, e é assim, outros cuidados que a gente sempre orienta as mães, é em relação à medicação. A medicação, você mantenha sempre num lugar que não seja acessível à criança. Isso. Porque a criança, quando vê um comprimido lá, cor de rosinha, acha que é uma bala, está pegando. E isso acontece muito, intoxicação por medicamento. É a primeira causa de intoxicação em criança, é a medicamentosa. É a primeira? É. Então, nunca falar que remédio é gostoso, nunca falar que remédio é docinho, que remédio é bom. Realmente é bom para sarar aquela doença, aquele mal-estar. Mas a criança pode ver com outros olhos. Os xaropes são rosados, os xaropes são docinhos, só que nesse rosado docinho, tem medicamento que o uso em excesso pode causar graves danos. Depressão do sistema respiratório, alergia medicamentosa, coceiras pela pele e também aquela letargia na criança, onde ela ingeriu uma quantidade, o medicamento da avó, o rivotril da avó, o diazepam de quem está dentro da casa. Então, tomar esses medicamentos que já é forte para o adulto, imagine para as crianças. É realmente grave essa história de manter fora do alcance das crianças, a gente tem que sempre manter em alerta, porque eles conseguem alcançar. Então, a S infantil, que é docinho, amarelinho, cor de rosinha, nossa, pode causar graves úlceras no estômago da criança, intoxicação grave também. Então, não é simples assim. Fala que é docinho, coloridinho, que toma que é gostoso. Não, remédio é remédio. E pega, porque o AS muitos adultos tomam, por causa do problema cardíaco, né? Então, vai estar fácil ali, acho que é... Porque, assim, às vezes a criança não mora com as avós. Então, a avó deixa em cima do sofá, em cima de um armário, né? Mas tranquilo. E aí, quando ele acaba indo no final de semana, ele acaba fazendo isso daí. Você falou de intoxicação na criança, que é o primeiro medicamento. Quais são as outras, mais assim, corriqueira, que acaba acontecendo no dia a dia? Produtos de higiene, veja, água sanitária, esses produtos instantâneos, desinfetante. O que a gente vê, um pato purifique, por exemplo, que é aquele bico de pato, que é pra gente... A gente sabe que é produto pra banheiro, que é pra limpeza. As crianças vão achar legal, ela vai ver uma cor azulada, cheirosa, vão querer beber, vão querer ingerir. Então, é lúdico pra elas. Então, aos nossos olhos é de uma forma, aos olhos de uma criança é muito mais legal. Então, manter fora do alcance delas, sem dúvida nenhuma. Eu suspeitei que ela... Esse vidro de... Ah, importante, não colocar na geladeira, não mudar as embalagens. Então, a gente achar... Colocar numa garrafinha de água, algum solvente, vai achar que é suco, vai achar que é água com groselha. E não. Então, a criança pode ingerir. Se a criança tá com um hálito diferente, com o hálito do produto que ela tá suspeitando, se tá com a boca espumando, se tá com a boca colorida, com cheiro diferente. Então, a gente tem que observar tudo isso. Se ela tá mais lerda, se ela tá mais letárgica, mais sonolenta do que ela não é. Se ela tá com confusão, falando enrolado. Se o olhinho dela, a pupila dela tá dilatada, a bolinha preta do olho tá maior do que o normal. Então, tudo isso a gente tem que observar em caso de intoxicação. Plantas também. Tem criança que come planta, que acaba mordendo, que come pedacinhos de planta que também pode ser tóxicas. A indicação, gente, é não provocar o vômito. Dependendo do medicamento da planta, sim, tem que provocar o vômito. Mas como é imensa essa leva de planta e de medicamento, a gente orienta na dúvida não provocar o vômito. Dependendo do que ingeriu, corroeu no que entrou e no que saiu, conforme o vômito, vai corroer muito mais. Então, o ideal é não ligar no centro de intoxicações. No Google tem telefone facilmente. Ceatox, geralmente é centro de intoxicações. A Unicamp aqui na região atende. É um telefone 0800 24 horas, que é de fácil acesso. E se for levar pro pronto-socorro, tente levar a embalagem, tente levar o produto, tente levar um pedaço da planta pra eles orientarem e verem o melhor tratamento pra essa intoxicação. Ô Bruno, agora você deixou eu assim numa situação de curiosidade também. Não pode provocar o vômito porque como desceu, queimando, causando os danos, vai voltar causando. Isso parado no estômago de uma criança, não vai acarretando mais problema? A gente tem a proteção, né? A gente tem o suco gástrico, tem enzimas ali que vão tentar barrar, mas qual que é o perigo? Absorver. Tudo que a gente bebe, que para lá no estômago, vai ser absorvido no estômago e vai pra nossa corrente sanguínea. Então esses produtos químicos, essas substâncias das plantas, vai pra nossa corrente sanguínea. Então isso que é o que eu indico, correr pro hospital pra tirar via sonda. Aí coloca uma sondinha pelo nariz que vai drenar daquele estomaguinho ali. Então tem que ser rápido. Tem que ser rápido, em questão de uma hora, duas horas, é absorvido tudo, todo aquele líquido. Então, percebeu o mais rápido possível, leve pro hospital sim. Tá, quem quiser, tiver alguma dúvida que tá nos assistindo, pode estar perguntando pra Bruna. Bruna responde, tá bom? Sim, responde sim. O Diego Willian, Bruna, fiz curso de inglês com ela em 2004, no ABC. Nossa senhora! Aí, ó, o Diego aí tá aí, ó, acompanhado. Oi, Diego! I don't speak English, não falo inglês direito, viu? Não aprendeu, tá bom? Não, aprendi. Só começou o curso. Não pratico, eu preciso ir lá dos Estados Unidos. O Mário também tinha visto antes que tava nos assistindo, Mário Carvalho, amigo da gente. Quem tiver dúvida, pode estar perguntando pra Bruna, tá bom? Pode ser. É, Bruna, em relação a eu, Mário José Carvalho e o Fernando dos Reis. Boa tarde. Boa tarde. Ô, Bruna, tem uma outra situação em relação à criança que eu gosto de falar e orientar. Não é nada em relação de férias, mas é uma questão de saúde das crianças. Vacina. Opa! Tá aí, né? Começando as aulas, as escolas exigem a carteira de vacinação das crianças e muita mãe tá achando ruim, né? Ai, que saco ter que ir no posto de saúde. Ai, que saco levar carteirinha. Mas, gente, doenças que foram erradicadas no passado, há anos atrás, foi por causa das vacinas. Então, muitas doenças que estão voltando, sarampo. Que, meu Deus do céu, por que tá voltando? Porque as mães não estão levando as crianças a vacinar. Então, é de extrema importância, comprovadamente, as vacinas, as vacinas previnem essas doenças. Claro que tem que vacinar as crianças. Claro que tem médicos, pediatras, enfermeiros, pessoas que são contra vacinas. Mas, comprovadamente, a eficácia das vacinas, nossa, não tem nem como duvidar disso. O tanto de crianças não doentes, né? O tanto de prevenção que se teve com as vacinas. O que tá acontecendo muito hoje, Bruna, as escolas estão muito atentas em relação à carteirinha das crianças. E elas estão cobrando dos pais uma atenção maior. Então, o conceito terá hoje tá sendo muito acionado em relação à vacinação de crianças. Por quê? Além de você proteger o seu filho, você tá protegendo as outras crianças das escolas. Opa! Sem dúvida. Porque seu filho não sendo vacinado, tá vulnerável a esse tipo de patologia. Mas você tá podendo espalhar, manifestar essa doença pra outras pessoas, de alguma forma, que vira uma epidemia dentro de uma sala de aula. Com certeza, com certeza. E ainda mais em caso de crianças, que o vírus de uma criança não é o vírus da outra, nem da outra. E juntando tudo isso, as que não são vacinadas vão ficar menos protegidas e mais suscetíveis a essas doenças, sem dúvida. Então, são três doses? São as três doses, tem que ser nada. Dei uma dose, já tá protegida? Não! Tem que completar o esquema de vacinas. Se são duas doses, leve pra dar a segunda dose. Se forem três, as três doses tem que ser o esquema completo. Se não, não tá imunizado suficientemente. Bruno, infelizmente, é assustador o que vem acontecendo. Nós estamos em 2020 e em vez da população se conscientizar dos problemas que tá aí das doenças, parece que tá piorando. Sim, sim. As mães de hoje, parece que não tem preocupação com o filho, você tá protegendo o seu filho de inúmeras doenças, não leva o seu filho vacinar, não leva um acompanhamento com o pediatra, não tem um acompanhamento. Tá tudo errado em relação aos cuidados com os filhos. Então, tem muito, muito cachorro sendo vacinado, muito animal sendo vacinado na campanha antirrábica e poucas crianças na campanha do Zé Gotinha. Então, gente, é assustador. Não, infelizmente, você falou uma realidade. O que que acontece? Você vê pai e mãe com um animalzinho dentro de casa preocupado com ele com uma vacinação, mas a carteira do filho tá lá toda desatualizada. Ele não consegue cuidar do próprio filho, mas ele quer o animal. É, então, até cinco anos, gente, tem vacina pras crianças. Depois é a cada dez, até depois com nove anos tem vacina, mas até um ano de idade, praticamente todo mês as mães têm que levar o bebê pra tomar vacina. Então, às vezes, falta na rede pública, sim, só que assim que chega, não deixa de dar. Tá? Tem que procurar, de alguma forma, completar o esquema vacinal, sem dúvida nenhuma. Tá aí a Oriana, a Diniz também. Oi, sou estudante da ITEC, técnico de enfermagem, parabéns pelo programa. Oi, Oriana. É, tá aí no caminho seu aí, ó. Isso mesmo, enfermagem, firme e forte, continue. Ademira as meninas da enfermagem. Ah, sou suspeita pra falar, eu amo demais. Bruno, em relação à criança, quais são os cuidados, assim, hoje, que você vê que os pais têm que ter? Assim, mais importante. Olha, pensando nessas crianças, não digo arteiras, em crianças que são mais agitadas, crianças em casa, pegando esse gancho aí, a gente atende também crianças que caem de janela. Então, crianças que caem de janela. Já atendi uma que tinha a gradinha, que tinha a telinha, só que a telinha estava mal colocada, só que a telinha estava fraca, estava solta, que ela caiu pela lateral da telinha. Caiu de quatro andares. Então, olha só. Então, as janelas, as sacadas, tem que ter as gradinhas, tem que ter grade de proteção, tem que ter as redinhas, né, de proteção e uma redinha que seja bem colocada por profissionais. Não colocar, eu vou lá colocar um preguinho, vou colocar essa redinha. Não, não. Tem que ser profissional. Tem que ser profissional, porque é muito perigoso e acontece muita queda de altura, de janela, principalmente. Criança que senta no, 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 que só, que tem a cama, o sofá pra cair de apoio. Então, esses dias na UOL tinha uma criança andando no parapeito de uma janela. Meu Deus do céu, é de arrepiar. Você vê, você comentou em relação à altura da pessoa de onde ela pode estar caindo, né. Às vezes você olha pela uma janela, você vê, ah, você tá um metro do chão, mas a criança tem 50, 70 centímetros. Ela cair dali, ela pode sofrer essas lesões, né. Com certeza. O que é baixo pra gente não é, o que é baixinho pra gente pode ser alto pra uma criança, sem dúvida. Uma outra coisa que chega agora ao verão, as mães têm que tomar muito cuidado, não é só com criança, com os adultos também. Em relação à dengue, tá. A dengue você cria no seu quintal, você sustenta os bichinhos lá com seus vasos, com um copo jogado no quintal. Proteja as crianças em relação, passe repelente, cuide, porque a dengue judia da criança. Sim, esses parques também que a gente falou no começo, que é muito feito com pneus, né. Também observar, colocar terra nesses pneus, não deixar água parada nesses pneus, que também podem acontecer essas doenças aí. Pode formar poças de água limpa pra atrair dengue e esses insetos. Sim, e assim, Bruna, a dengue, o mosquito, ela cria rápido, né. Opa! Bastante. Se prolifera rapidamente e com certeza. É ajuda populacional, sem dúvida nenhuma. É conscientização da população pra ter essa ajuda aí, pra virar as garrafas, os copos, essas piscinas que não estão com água, mas que tem aqueles restinhos no fundo. Então, tudo isso é essencial pra ser observado. É, hoje tá tendo já em alguns municípios muita política pública de orientação, de como fazer, como proteger. A população também tem que ajudar, Bruna, porque assim, você vê aí nas laterais de bairro, as pessoas jogam, tá a 500 metros do eco ponto, tá jogando sujeira. Ele acha que ele tá levando vantagem, ele não tá levando vantagem. Ele pode pegar uma dengue, ele vai saber o que é uma semana de dengue. Opa! Nossa, só quem teve sabe, né, pessoal? O transtorno que é, ir num PS, colher material, amanhã você tem que ir, dores que você sente. Então, gente, cuida de você, pra cuidar da população, do entorno, cuida do vizinho, pensa no próximo, né, Bruna? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Bruna, a gente fica falando, a gente fica falando a tarde toda aqui, né? Ah, se deixar, fica! Já há quase 40 minutos falando, né? Eu gostaria que você, como sempre eu falo, dá um recado aí pros pais, pras mães, com cuidado que a gente tem que ter com os nossos baixinhos aí. Ah, com certeza, gente. Eu acho que criançada é imprevisível, né? Eles são espertos, mais do que a gente imagina. Então, a gente tem que ter uma atenção redobrada com eles em casa agora. Voltando às aulas agora, a gente não tem que deixar esses cuidados de lado. Observar a criançada indo pra escola, atravessando a rua, descendo da van, descendo do ônibus. Então, tudo isso tem que ser muito bem ensinado pra criança, muito bem orientado pra criança, pra ela descer ou do ônibus, olha pros dois lados antes de pôr o pé no chão. Pode estar vindo uma bicicleta, uma moto, um carro e atropelar, tá certo? O que também acontece é que a criança desce um carro, atropelar ela por trás, que ela desceu olhando pra um lado e veio do outro. Criança que vai de bicicleta pra escola, a criança que vai de van, a criança que vai de ônibus. Em casa, as crianças dentro de casa, sempre orientar, deixar a tampa do vaso sanitário fechado. Se não tem grades nas janelas altas, coloque as grades, com certeza. Coloque telas de proteção, principalmente em sacadas altas e apartamentos. Orientar remédios, medicamentos e produtos de limpeza. Deixar fora do alcance delas, que agora elas têm tempo pra procurar. Então, se uma vez elas tomaram e foi gostosinha, elas podem procurar de novo e imitam nós adultos. Se minha mãe tá tomando aquele remédio toda noite ou toda manhã, eu vou tomar também. Se ela toma, eu também posso. As crianças imitam muito nós adultos. Então, o meu recado, sem dúvida nenhuma, nós temos que dar o exemplo. Aproveitando isso que a gente tem que dar o exemplo, vocês lembram bem isso. As crianças só aprendem o que os adultos ensinam. É. Então, os pais, os avós, é o espelho da criança. Se tomarem todo o cuidado pra estar orientando, ensinando, essa criança vai ter uma vida saudável e educada. Certo? Em relação a acidentes, os acidentes, gente, afogamento, queimador, tudo isso, 90% é prevenível. Né? Então, assim, é prevenção, é a palavra. É fazer, é orientar antes de acontecer pra gente não ter que fazer primeiro socorro. Eu ensino primeiros socorros, adoro ensinar primeiros socorros, mas eu gosto muito mais de prevenir pra não ter que acontecer. Porque é um desespero total. Esse é o intuito do Momento Saúde, né? É de prevenção, tá? Bruna, quero agradecer você pelas informações. Eu que agradeço. E eu acredito que, assim, as pessoas aí que têm seus baixinhos dentro de casa, que entendem o recado, né? E vamos estar conversando com a Bruna mais pra frente, alguns outros assuntos, porque a Bruna tem muita conversa pra nos ensinar muitos assuntos importantes, tá bom? Obrigado, Bruna. Eu que agradeço, Carlinhos. Ficamos por aqui com mais um Momento Saúde pela TVSB Notícias. E vamos lá. Obrigado, Bruna. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?